Vamos embora Code, tá na hora da gente jogar videogame cara, vamos, a gente tinha combinado isso por favor, vamos, Code, ei Code, ai eu vou bater nele, Code, Code, acorda, 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 diz que eu vou ter te batido Você tá na sua casa, só que você me trollou, porque a gente tinha combinado de jogar pés, jogar um pezinho, eu e você Eu não combinei nada não Combinou sim Combinei não Combinou sim, quer ver minha conversa aqui no whatsapp, pode olhar, chega tapitando aqui no whatsapp Ó, plim, 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 plim Eu combinei Tá, então vamos embora, você tá com os controles aí né, de videogame Não, meus controles quebraram Não, 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 porque você tinha medido que você tinha comprado os novos, mas você tinha guardado em algum canto Não, não, quebrou, quebrou tudo, quebrou tudo, os novos vêm quebrados já Ah, então você tá dizendo que eu vou ter que ir na minha casa buscar Não, não, não precisa incomodar não, ó, 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 vem aqui no cantinho, ó, vem aqui ó, deixa eu contar um negócio, ó Hum, me explica Eu tô com sono, tchau Eu tô com isso, eu não tô nem aí Não, não, vamos jogar Por favor, Cody, você tinha combinado comigo da gente jogar, cara Por favor Caramba, eu vou ter que pegar um balde de água fria pra jogar na cabeça dele Já sei, vou jogar o desentupidor na cabeça dele Isso aqui vai ser bem engraçado Vai colar na cabeça dele Três, dois, um, toma Não Tá com a cabeça colada? Tá com a cabeça colada? Você quer jogar videogame? Sim, eu quero jogar videogame, cadê o controle? Então tá um jogo bem legal pra você, ó, vem aqui, vem aqui Qual é? Me conta Ó, aqui ó, deixa eu pegar meu controle, tá aqui fora Me mostra, vai, me mostra Aqui ó, se chama, volta na minha casa, não volta mais Não faz isso comigo, não faz isso comigo Ah, não, não Abre aqui, seu babão Vamos jogar, vamos jogar A porta tá trancada, gente Abre aqui Eu tô com sono Mas a gente tinha combinado de jogar pés Ah, não, ah, não Eu não tô nem aí, eu tô com sono Ele não fez isso comigo Eu tô muito bravo, gente Eu tô muito, muito bravo com ele agora Onde já se viu? Ele combinou de jogar comigo E agora não quer mais jogar comigo? Ai, ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Porque eu tava com a ideia De pintar o meu cabelo, gente Mas Eu vou aproveitar que ele tá dormindo Vou pegar a tinta de cabelo E vou pintar O cabelo dele enquanto ele tá dormindo Pra ver se ele acha bom Pra ver se ele acha legal Se ele acha engraçado isso Nossa, mas a minha casa tá meio diferente O que aconteceu com as escadas que estavam aqui? Ah, sei lá É, é porque a minha casa tá sempre Reformando, né? Então é normal Deixa eu fechar aqui a porta E, e vamos lá Será que eu deixei o meu spray aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Isso! Nossa, eu tenho dois sprays E tenho a tinta de corante verde Nossa, vai ser muito engraçado Ver o code com o cabelo verde Isso aí vai ser a maior piada do século Mas se você já tá gostando desse vídeo Deixe o like, se inscreve e ativa o sininho E se você gosta de vídeo de trollagem Comenta aí nos comentários Mais trollagens pra eu fazer Porque, quer saber? A gente começou a guerra de trollagem aqui do canal O code, pra vocês que não sabem Explodiu a minha casa Explodiu Quebrou a minha casa Ele fez Ele me irritou Ele me irritou pelo Minecraft Então, agora Eu não vou deixar nada barato E vou também trollar ele Então vamos lá Eu preciso Pintar aqui, ó De tintura Então vamos pintar aqui, ó Ó, 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 ó Caraca Olha, chega e faz o barulhinho Ó, ó, ó Ó, ó, ó Caramba Ai, eu tô com esse estupido aqui nas costas Como assim? Foi sem querer caramba Ó, vamos lá Vamos lá, gente Isso aqui vai ser muito, muito engraçado Vamos sim, bora pintar o cabelo dele Tá Mas eu preciso dar um jeito de entrar na casa dele, né Vamos ver se a porta continua trancada Acho que não Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver Se a porta dele estiver trancada Eu vou ter que arrumar alguma escada Mas eu acho que a porta dele deve estar aberta agora Vamos tentar Ou senão eu vou pular pela janela Isso aí vai ser bem engraçado Porque além de eu trollar ele Eu ainda vou quebrar a janela da casa dele Então vamos lá É, deixa eu ver Deixa eu ver se a porta já tá aberta Ou fazer barulho agora Quer dizer, fazer silêncio A partir de agora eu vou falar bem baixinho E vamos fazer essa trollagem com ele Ah, não acredito que a porta dele continua trancada Vamos tentar entrar por trás Vamos ver se consigo Nossa, se aqui atrás estiver aberto Ele é muito bobo Ah, vamos ver Vamos ver se tá aberto Vamos ver se tá aberto Isso, gente Isso, gente, tá aberto Nossa, não acredito Não acredito Eu vou falar muito alto Desculpa Nossa, ele é muito bobo Ele trancou a porta da frente Mas deixou a porta de trás aberta Que bobão Tá É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomara que ele ainda esteja dormindo Tomara que ele esteja dormindo Tô su... Tô dormindo ainda Ele ronca muito alto, gente Que isso Ai, ai Vamos ver Ai, calma Deixa eu ver Nossa, mas parece que ele tá acordado Que ele tá mexendo a cabeça Será que ele tá me vendo? Não, mas acho que ele tá dormindo mesmo Acho que ele tá dormindo mesmo Deixa eu averiguar o terreno Tá, vamos lá Vamos lá Peguei aqui o spray Vai É 3 É 2 É 1 E... Deu certo Deu certo, gente Olha só O cabelo dele tá verde, gente Olha que engraçado Tá muito engraçado, velho Meu Deus do céu Eu tô morrendo de rir, velho Como? Assim? Ai, meu Deus Que engraçado, gente Ai, quem que é o idiota Que tá rindo aqui no meu quarto Ai, não tô aqui, não Não tô aqui, não Tomara que ele não vai Não, você voltou aqui Eu já te falei Que eu não vou jogar a peça hoje Oi, Cold Tudo legal? O que você tá fazendo aqui? Não, não tô fazendo nada Eu vim ver se eu encontrava o controle Porque o meu controle tá sem pilha, sabia? Ah, você quer um controle? Tá aqui, ó Tá um item de suíte Pode levar Cadê? Não, pera Eu quero ver Calma Eu vou te dar o controle Ah, pera Deixa eu buscar aqui no meu armário Ai, tomara que ele não olhe na janela No reflexo da janela Isso é muito engraçado Calma, calma, calma Deixa eu pegar aqui no controle Ah, legal Eu vou dar o fora daqui Ah, legal Aqui, ó Achei seu controle Achou, não foi achou Cadê? Deixa eu ver Achei aqui, ó Aqui, ó Opa, cadê tu? Cadê? Eu tô aqui atrás Eu tô aqui atrás, bobão Ah, aqui, ó Ah, legal Legal Muito bonito Agora você pode vazar, por favor? Posso, posso sim Tá, é Pode Não, não Não se olha no espelho, tá bem? No espelho? Não, nem no reflexo da janela, tá bem? Não, reflexo Não 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 Que que é isso? Eu não fiz nada Vem ver aqui Vem ver aqui Vem ver aqui no espelho do banheiro Será que no espelho dele tem banheiro? Acho que tem Não Que que é isso? Ah, não tem espelho aqui Não, não é nada, cara Foi só uma brincadeirinha de leves Que brincadeirinha? Brincadeirinha Só brincadeirinha, brincadeirinha Eu preciso dar o fora daqui, gente Não, ó Entra no meu banheiro agora Entra Por quê? Por que eu vou entrar? Não vou entrar, não Não entro Você não manda em mim? Você não manda em mim? Ou então devolve o controle Tá, toma Toma aí Você foi trollado Hahaha Pera, pera, pera Pera, pera Quem foi trollado? Você Você não tá vendo acontecer o cabelo? Eu? Então, pera aqui, ó Calma, calma, calma Ai, eu não quero nem ver Tô andando fora Gente, a gente se trola muito no Minecraft, cara Eu não acredito nisso Fica paradinha aí Tô parado, cara Mas você gostou desse acordo de cabelo novo? Eu achei muito tendência Olha aqui, Nathan Ok Ah, não, 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 não Não, 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 não Corre, corre, corre Não, ó Até quinhense passando Eu também Opa, não Isso machuca Isso machuca Isso não pode Desculpinha Mas fala assim Fala a verdade Não, não Fala a verdade Fala a verdade Eu gostaria desse cabelo novo Eu odiei Ai, toi Muito bonito Esse cabelo aí é muito bonito Sabia? Mas esse vídeo vai ficando por aqui Não esquece de achar aquele seu like Inscreva aqui no sininho Não, não, não ative aqui não, senão eu vou morrer E aquele abraço pras meninas Um beijo pras meninas Um abraço pras meninas Valeu, falou E guerras de trelagens Um abraço pras meninas